Eu acho que em relação à demora para a tramitação de matérias no Congresso Nacional, a gente tem um problema estrutural. O problema estrutural é basicamente que o regimento interno, exemplo das MPs que nós votamos nessa semana. Primeiro, nós votamos o adiamento por uma sessão. Depois, nós votamos o adiamento por duas sessões. Depois, nós votamos a retirada de pauta. Depois, nós temos a verificação para que cada parlamentar vá lá e vote com o seu dedinho e dê o seu nome e vote sim, não obstrução. Depois, nós temos a votação da quebra do interstício para poder pedir verificação de novo num período menor do que uma hora. Então, efetivamente, a gente tem um problema regimental de que isso existe. Isso não é garantia de direito de minoria. Isso é, efetivamente, a garantia do direito de você atrapalhar a democracia, que é uma crítica forte que eu tenho a fazer, inclusive a atuação do partido do deputado Ivan Valente, que é o PSOL, que sempre, praticamente toda matéria, está lá para obstruir, está lá para fazer com que a gente vote requerimentos absolutamente inúteis que não vão levar a nada. E eu acho que muito da atuação da oposição é responsável pela demora da tramitação das reformas. Porque uma coisa é você discordar, colocar o seu posicionamento e negociar para mudar algum ponto do texto. A outra coisa é você, sabendo que a votação vai acontecer e que você vai perder, você fazer birra e utilizar do instrumento do regimento, que é um instrumento legítimo, para fins ilegítimos de simplesmente atrasar o processo democrático. Na democracia, o direito da minoria é protegido pela lei, é protegido pela Constituição, mas nas votações prevalece a maioria. E você sabendo que você vai ser voto vencido, discurso é contra, marca a posição, mas deixa votar. Não deixar votar, para mim, é antidemocrático. Agora eu gostaria de um tempo a mais para a gente falar dessa questão da tramitação da reforma da Previdência, que é uma expectativa de toda a sociedade em relação a isso. Deputado Ivan Valente, como é que fica a situação agora da tramitação? Você espera a apresentação do relatório antes do recesso de meio de ano, para acelerar todo esse processo? Como é que fica a posição do seu partido? Primeiro eu queria esclarecer o seguinte, o regimento interno existe quando você é oposição e quando você é governo. Quando o PT estava no governo, o PSDB, o DEM, seu partido, faziam todos os usos do regimento interno para obstruir dia e noite. Discordo diametralmente. Eu, particularmente, era oposição também ao governo da Dilma. Por quê? Porque se eu estou contra uma matéria e ela é nociva ao interesse público, ao interesse nacional... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Denise, para o deputado Kim também. Por exemplo, todas as desonerações fiscais que passaram no Congresso, o PSOL foi o único partido que obstruiu e votou contra. Agora, hoje, tem uma unanimidade na sociedade, unanimidade. O PSDB, o DEM, todos votaram a favor da proposta da Dilma e toda a base do governo na época, era o PMDB. Todo esse centrão votava pela desoneração. Foram quase 400 bilhões de reais que diziam que era para gerar emprego e distribuir renda. Não houve nada disso, os empresários embolsaram. Eu dialogo com a sociedade e falo que foi justa a nossa posição, justíssima. Inclusive, porque tirava dinheiro do PIS, do COFINS, da Seguridade Social, para dar para quem? Para os empresários. E tem dia agora que fala que a Previdência está falida. Olha, lógico que a Previdência está falida, porque 400 bilhões foram só de desonerações fiscais do Brasil. Agora, o senhor discorda da reforma da Previdência? Seu discordo? Não, total. Como é que o senhor vai encaminhar? Como é que vai ser possível o partido até o final? Nesse caso, o que nós achamos é o seguinte, é que a reforma da Previdência tem um problema real, que é o seguinte, quem vai pagar na sua maioria a conta da Previdência, pela proposta do Paulo Guedes, são os de baixo, são os pobres. 850 bilhões serão retirados de quem ganha até o teto do regime geral da Previdência. Essas contas estão lá. Tanto que o governo não forneceu inicialmente todo o derivativo, onde, por exemplo, o abono salarial são 170 bilhões que não tem nada a ver com Previdência. Não tem nada a ver com Previdência. É quem ganha até dois salários mínimos e tem estados em que o salário mínimo é 998 mil nacional e o estado de São Paulo é 1.100. Mas em relação à idade mínima e equiparação das condições do servidor público e do trabalhador... Não, equiparação para a gente não tem problema nenhum. Mas a idade mínima tem quando ela se transforma no único meio de se aposentar. Porque eles colocaram na prática 40 anos de contribuição para você se aposentar na integralidade e 20 anos para você chegar e tende a se aposentar com 60%. O que significa isso? Por exemplo, as mulheres hoje, na mediana, se aposentam com 16 anos de contribuição. Poxa, então, as mulheres quando chegam numa idade mais avançada, você contribui mais 4 anos no país da informalidade, no país do desemprego... Nós só temos mais um minuto, o Kim, falando sobre isso, que é a pauta relevante. Vamos lá. Bom, eu sou absolutamente favorável. Eu acho que precisa ser bastante esclarecido o ponto de que o mais pobre vai pagar menos, a alíquota passa de 8% para 7,5% e o mais rico vai pagar mais, principalmente quem passa do teto do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, quem ganha mais de R$ 39 mil passa a alíquota de 11% para 22%. É mentira que vai sair o dinheiro dos mais pobres. E a desoneração fiscal, eu também sou contrário, mas não tem absolutamente nada a ver com o rombo previdenciário. E mais, o deputado Ivan Valente até me ajudou no meu argumento, porque ele colocou só obstruiu a desoneração fiscal. Não adiantou nada, passou e está aí. Então, só obstruiu, atrapalhou o debate. Então, para coisa boa ou para coisa ruim, não adianta nada, só atrapalha a democracia, só atrasa a democracia. Agora, em relação à reforma previdenciária, a mesma coisa. Sai dos mais ricos e até estranho partidos de esquerda serem contrários, porque são a favor de taxação de grandes fortunas, mas não são a favor de taxação de grandes previdências. E agora, em relação à integralidade, quem recebe o mais pobre, 60% da população brasileira que trabalha a vida inteira com salário mínimo e se aposenta com salário mínimo, vai receber 100%. Agora, receber mais do que um salário mínimo na sua integralidade por tempo de contribuição, sabe em quantos países existe? Nenhum. Zero. Isso não acontece em nenhum país do mundo. Bom, nós já temos que encerrar. Tivemos aí um ensaio aí da discussão que vai prosseguir na Câmara entre os dois. A gente pode acompanhar a divergência das posições. Agradeço muito o Kim Kataguiri, deputado Ivan Valente. Muito obrigada aos dois. Eu que agradeço. Muito obrigado.